Ao invés de a gente viajar agora para outro país com lançamentos, vamos pegar uma máquina do tempo com o Renato Belotti na garagem com o Belotti, que vai mexer com a memória efetiva de muitos, com a picape Ford F-150 de 1986. Mas será que você já tinha nascido em 86? Acompanhe aí. F-150 tem uma história fantástica. A série de picapes F, aqui do lado de vocês tem uma belíssima, vamos falar em uma outra pauta. A série de picapes F chegou ao mercado em 48, pós-guerra, aquele período de reconstrução onde a economia, logicamente, Estados Unidos, como a gente sabe, a história clássica de livro de história, como o país não foi destruído, eles acabaram crescendo muito mais do que a Europa e ajudaram a Europa, plano Marshall e tal, além do Japão. E, portanto, esse período do pós-guerra, a economia veio forte, baby boom e tudo aquilo lá. E, justamente, eles precisavam de um veículo robusto, que desse conta do recado e pudesse ser resistente, durar realmente. E, dessa forma, nasceu a linha F de picapes. A gente sabe que cada marca nos Estados Unidos tem uma história muito própria, desenvolvendo picapes, seja a Dodge Trucks, seja a Chevrolet, a própria GMC. Então, a Ford, sem dúvida, ela criou a linha F e caiu no gosto do americano médio, porque foi uma picape que conseguia ter baixo custo de manutenção, uma produção grande, todas as questões, né? Além, as concorrentes também vendem bem. Mas, lógico que a F-150 é uma pedra no sapato, sempre da concorrência, até do mercado de veículos. Esse exemplar é um exemplar da sétima geração, agora está na décima quarta geração, vê como a coisa foi avançando desde a F1 lá em 48. Então, essa sétima geração, ela foi um divisor de águas. Eu falei ali no nosso Instagram, foi um divisor de águas para Ford, porque justamente marcou uma mudança importante, que justamente foi um redesenho completo. E para falar da parte interna, é claro que a gente tem que pegar a câmera na mão, né? Melhor forma. Olha esse som da porta abrindo, que sensacional. Olha isso, meus amigos. amigos. Cara, que fantástico. Você imagina ir para o trabalho todo dia com esse banco, sentado nesse banco. E o melhor de tudo, meus amigos, é justamente... Olha aqui que legal que a gente tem, ó. Os barulhos bem próprios. Trava elétrica, né? Afinal, era uma picape um pouco mais luxuosa. Olha o detalhe de acabamento dessa picape de 1980. Olha que legal. Aqui nós temos do áudio e aqui, ó. Nós temos, aliás, do áudio não. Aqui nós temos o Cruise Control. Olha que conforto, cara. Você põe lá 60 milhas e vai embora. Olha um detalhe interessante... Ah, eu vou acender aqui o painel. Então... Vamos ligar aqui. Opa, ligamos direto. Cara, olha o som de V8. Ah, delícia, hein? Meus amigos... Detalhe aqui, parece que você está na sala de casa, né? Olha que maravilha. A casa do Elvis aqui, cor de vinho. Detalhe do toca-fitas, XLT e ar-condicionado. Cara, que beleza. Olha esse teto. Que coisa linda. Meus amigos, simplesmente fantástico. A própria ideia de picape, ela foi mudando também com o passar dos anos. Isso é uma coisa interessante, né? A própria ideia da picape como veículo de trabalho acabou mudando. Isso eu já comentei aqui no Brasil também, né? A gente teve, ah, picape que você usava para trabalho, só que eles perceberam que o público consumidor também gostava, eventualmente, de um pouco de conforto, um pouco de luxo, eventualmente. E as picapes também foram evoluindo nesse sentido. Nas picapes americanas, isso é bem claro, porque, como falei, né? O mercado de picapes americanas, é, nos Estados Unidos, ele é bem vasto já, há um bom tempo. Então, logicamente, que o desenvolvimento disso tudo lá, ele foi, caminhou a passos largos, né? Em relação ao Brasil. Porque, sem dúvida, andando numa delas, você entende porque que ele é líder de mercado e tal. É um belo veículo, sem dúvida nenhuma. E esse aqui, com 44 anos, fantástico. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.